Eu estou aqui na loja 8 de agosto pela procura de objetos para decoração e capa de almofada. São duas lojas 8 de agosto aqui, as duas ficam bem próximas. Eu não sei se eu vou conseguir gravar com som aqui, porque tem música. Mas eu vou mostrando para vocês aqui, eu estou no setor de brinquedos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 achei na 8 de agosto nem as almofadas que eu queria nem o objeto de decoração lá, que uma vez tinha bastante, agora eu não achei mais e agora eu já estou do outro lado aqui eu vou na América Alto Serviço é que eu estou procurando algo bem específico e aí é mais difícil encontrar vamos ver se aqui eu acho nossa gente, aqui tem bastante coisa, só que eu quero uma almofada que seja com essa espada de não, costela de adão só que eu queria que ela fosse verde porque eu não tenho nada desses tons aqui na minha sala essa aqui tinha lá na 8 de agosto também, e o preço eu acho que é o mesmo, com a diferença que lá o câmbio sempre é mais alto do que nas outras lojas que pena vamos ver se talvez eu eu encontre algo aqui que me agrade ó, essa aqui está bonita, só que foge do que eu estou procurando queria que tivesse verde essa aqui eu achei muito muito normal é porque estão em promoção 20% só que não é nada disso que eu procuro ai, e agora agora eu não sei se eu pego essa daqui que tem um pouco do que eu queria vou pôr aqui na minha cestinha depois eu penso só que eu tenho que levar pelo menos duas vamos ver se são iguais ó, já não são iguais ó ai, quer ver que não vai ter aqui tem mais ó, verde com branco igual tinha lá na 8 de agosto só que ai, não acredito que não vai ter duas iguais essa será meu Deus não é que grande gente, eu sempre me perco nessas coisas de criança olha que lindo isso aqui que não vai ter Obrigado.